Como saber se o ovário está inflamado? Os ovários inflamados podem resultar em sintomas bastante desconfortáveis para as mulheres como por exemplo febre constante, dor na parte inferior da barriga e dor ao urinar e durante o contato íntimo por exemplo além de poder dificultar o acontecimento da gravidez. A inflamação no ovário conhecida cientificamente como oforite ou ovarite costuma ser causada por bactérias que afetam o sistema reprodutor da mulher mas também pode acontecer quando existe um descontrole no sistema imunológico que passa a atacar os próprios ovários. Como saber se o ovário está inflamado? A inflamação do ovário pode resultar em alguns sintomas sendo os principais febre constante acima de 37,5 graus enjôos e vômitos dor na parte inferior da barriga dor ao urinar ou durante o contato íntimo corrimento ou sangramento vaginal fora do período menstrual dificuldade para engravidar No entanto, como esses sintomas são comuns a outras doenças como endometriose ou inflamação nas trompas é importante consultar o ginecologista para identificar a causa correta e iniciar o tratamento adequado Principais causas da inflamação A inflamação nos ovários normalmente é causada por bactérias que podem afetar apenas um ou os dois ovários sendo chamado de oforite bilateral quando afeta os dois Quando a inflamação é causada pela destruição das células do ovário pelo próprio sistema imunológico do organismo a doença é chamada de oforite autoimune Já a oforite crônica é caracterizada por infecção recorrente nos ovários e quando não é tratada pode provocar alterações no período menstrual e infertilidade Além disso, a oforite também pode ocorrer por consequências de uma complicação na cachumba Como tratar a inflamação? O tratamento para a inflamação nos ovários geralmente é feito com os antibióticos prescritos pelo ginecologista como a moxilina ou azitromicina durante cerca de 8 a 14 dias No entanto, o médico também pode prescrever anti-inflamatórios como ibuprofeno remédios para os enjôos como metocoplamida ou analgésicos para a dor como paracetamol para ajudar a aliviar os sintomas que surgem com a inflamação Nos casos de inflamação crônica ou quando a mulher também apresenta a inflamação das trompas pode ser necessário o internamento para fazer o uso de remédios pela veia Já nos casos mais graves o médico pode ainda indicar a cirurgia para tratar o problema o que pode incluir a retirada dos ovários A inflamação dos ovários também pode ser confundida com a inflamação do útero Gostou das informações? Se você gostou, curta o vídeo se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos O acompanhamento de um profissional da área fundamental para uma boa saúde